Amém? Depois de Salmos, antes aí de Isaías, o livro de Provérbios Quem escreveu esse livro? Quem sabe? Salomão Provérbios 4, 23 Amém? Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração Porque dele procedem as fontes da vida Vou ler novamente Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração Porque dele procedem as fontes da vida Amém? Feche seus olhos um pouquinho pra nós orarmos agora Não deixe que nada chame a sua atenção É por isso que nós fechamos os olhos, né? Pra que nós possamos estar mais facilmente aí Pensando em Deus, nos entregando Corpo, alma, espírito ao Senhor Então, nesse momento eu peço que você deixe lá fora As situações que você precisa resolver As mágoas, situações financeiras, situações na família Quantas lutas, cada um aqui tem sua luta Mas nada disso agora pode atrapalhar o que Deus quer falar conosco Nada pode, independente do tamanho da luta Nada pode fechar os nossos ouvidos Pra ouvir o que o Senhor tem pra nós E se nós muitas vezes ficamos pensando nessas coisas Nós não conseguimos ouvir o Senhor Então nós vamos orar agora pra que nós possamos ouvir o Senhor Amém? Pai amado, nesse momento, Pai, eu peço a tua misericórdia Sobre a minha vida Sobre a vida de cada querido irmão Cada querida irmã que está aqui Cada visitante Ó Senhor, eu peço que nós possamos agora entregar a ti Nossas dificuldades Nossas, ó Senhor, necessidades As situações críticas que precisamos resolver As ameaças que vêm sobre cada um Tudo isso nós possamos agora Ó Senhor, depositar nos pés da tua cruz Agora pra que não fiquemos, Senhor Agora atentos a isso Mas atentos a tua voz, Pai Em nome de Jesus Eu declaro agora a tua paz Sobre cada coração Sobre cada mente Que, Senhor, eu não diga nada de mim mesmo Seja 100%, Senhor Vindo do teu coração Vindo da tua mente Através do teu Espírito Santo, Senhor Que somente tu fales aqui A cada um dos que estão presentes, Pai Em nome de Jesus, Pai Eu declaro que se existe algum tipo de incômodo Algum tipo de dor Qualquer sensação ruim Eu repreendo em nome de Jesus Todos possam estar agora confortáveis, Pai Na tua presença Em nome de Jesus, Pai Pra tua honra e pra tua glória Amém Podem se assentar um pouquinho Sobre tudo o que se deve guardar Guarda o teu coração Guardar Lá no dicionário fala assim Guardar O que significa guardar? Vigiar Vigiar Para defender Proteger Preservar Tomar conta Zelar Cuidar Tem gente que guarda segredo Tem gente que guarda dinheiro Objeto Tem gente que guarda tranqueira Tem assim um dom de guardar tranqueira Tem gente que está aprendendo a guardar a língua Antes a língua era solta, agora está guardada Tem gente que se guarda Fazer sexo antes do casamento Tem gente que protege as suas coisas Que proteger também é guardar, protege seu nome Tem gente que preserva a natureza Preserva o seu bem-estar, a saúde Também outro significado do guardar Tomar conta Tomar conta dos negócios Tomar conta da vida dos outros Está errado, né? Tem gente que zela pela obra de Deus, né? E é consumido quando vê alguma coisa que não está muito correto E vem aquele zelo no coração Só precisa pedir direção e sabedoria de Deus Para como lidar com isso, né? Não é só tirar uma espada e pegolar os irmãos Tem gente que consegue cuidar do seu cônjuge Do seu corpo, da saúde, das coisas de Deus Podemos dar uma centena E mais uma centena de exemplos Do que podemos cuidar, proteger, zelar, cuidar, guardar Mas o mais importante Que o Senhor nos faz ver, nos faz entender É que nós devemos guardar, zelar, cuidar, preservar O nosso coração Amém? Quem acredita que a palavra de Deus é a boca de Deus falando com a gente? Então Deus está falando isso para nós Lá no Salmo 18, 30 Fala assim, ó O caminho de Deus é perfeito Amém? O caminho de Deus é perfeito E quando você caminha com Deus Você está caminhando em perfeição Amém? Você está caminhando em perfeição Mesmo sendo, muitas vezes, errados, injustos, infiéis A gente está, quando caminha com Deus Está se aproximando dEle E está adquirindo um pouco dessa perfeição também Amém? Pela misericórdia de Deus Pelo sangue dEle, né? O caminho de Deus é perfeito A palavra do Senhor é provada O que é provada? Genuína Poder, né? Em outra tradução fala poderosa Ela não tem dúvida, né? A palavra dEle é verdadeira E é um escudo para que todos aqueles que nele confiam Amém? Quando nós estamos com o Senhor e acreditamos na palavra Essa palavra é como um escudo, assim, na nossa frente Nos protegendo Então, vamos acreditar nessa palavra que o Senhor está pedindo para nós hoje Sobre todas as coisas que você tem que guardar Guarda o teu coração Guarda o teu coração Sabe, essa palavra nos ensina que Porque do coração procedem as fontes da vida É aqui a sede dos sentimentos Entendeu? Aqui do coração é a sede do É o comando de tudo que você vai fazer estar no coração Ideias, as emoções, os pensamentos Tem tanto a ver também com mente Pensamentos que na tradução mais atual Talvez alguém tenha aí Fala assim, ó Em vez de falar guarda o teu coração Fala assim, ó Tenha cuidado com o que você pensa Pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos Alguém tem essa tradução aí? A Ana, né? Tem algumas pessoas aí, olha só Tenha cuidado com o que você pensa Pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos Nós somos e agimos, né? Conforme nós pensamos Temos que ter cuidado com os nossos pensamentos Nós sempre damos um exemplo aqui E vou repetir esse exemplo Porque isso tem que ficar bem claro Bem marcado na nossa mente Imagine que Você é uma casa Você é a casa do Senhor Não precisa nem imaginar Você é a casa do Senhor, amém? Nós somos o templo Do Espírito Santo A nossa mente É a porta Amém? Nossa mente é a porta E é uma porta que abre e fecha Viu? Uma porta que abre e fecha E quando vem um pensamento ruim Você pode abrir Essa porta Ela vai entrar E o pensamento Entra por essa porta aqui A mente E se você deixar ela ficar Esse pensamento ficar O pensamento não fica na mente Ele vai pro coração Eu sempre costumo dizer Que o nosso coração É a sala de estar Né? Você chega Você é convidado pra ir numa casa Você chega lá Você só vai ficar na porta E aí? Beleza? Beleza Como você tá? Legal E você? Legal Vai ficar lá uma hora, duas horas? Não Você vai pra sala, não é assim? Ou um quarto Algum lugar Pra você estar ali Quando o pensamento vem E você deixa ele muito tempo ali Ele já vai querer ir pra sala de estar Que é o Coração E se ele é ruim? Ele também vai Ele também vai pro coração E aí no coração ele vira emoção Vira sentimento E aí o negócio O coração já fica sujo Então você pode fechar a portinha aí Da sua mente pros maus pensamentos Amém? Pra não deixar ele entrar lá dentro Lá em Filipenses 4 8 Fala assim ó Finalmente irmãos Fala o que nós devemos pensar Porque o que nós não temos que pensar O diabo já se encarrega Né? Agora o que nós não O que nós devemos pensar Finalmente irmãos Tudo que é verdadeiro Tudo que é respeitável Tudo que é justo Tudo que é puro Tudo o que é amável Tudo que é de boa fama Se alguma virtude há E se algum louvor existe Seja isso O que ocupe O vosso pensamento Amém? Amém! Essas coisas que tem que estar na nossa mente Se não tem nada a ver com isso A gente tem que mandar embora Não podemos Tem que fechar a porta na cara Ah mas eu vou ser educado O meu pensamento Vem até bonitinho Minha carne ficou até alegria Com o meu pensamento Que vinha assim Um pensamento que minha carne gostou Mas esse pensamento É um pensamento de destruição Um pensamento que vai te separar de Deus Então você tem que Fechar a porta na cara Amém? Nós não podemos Não podemos evitar que os passarinhos voem Né? Um ditado Não podemos evitar que os passarinhos voem Sobre a nossa cabeça Mas podemos evitar que eles Façam Um ninho Né? Já pensou? Você tá lá inerte O passarinho fez com você uma árvore E faz o ninho Bota ovo Faz Porque você é uma árvore Você não tem reação Nós podemos reagir Você não é uma árvore Amém? Você pode reagir Então se vem alguma coisa Nós podemos evitar que os pensamentos Os maus pensamentos Toquem aí na porta Da nossa mente E entrar pro coração Nós podemos dizer Não Ah mas o meu coração tá clamando Meu coração tá gritando Né? Meu coração tá pedindo Eu já ouvi falar que É que é muito bom Quando você né Começa a aprender A ouvir o seu coração Dizem por aí Já ouvi falar Alguém já ouvi falar isso? É muito bom Né? Outro dia eu e a Ju A gente tava num local né Tinha um cartaz Um cartaz de um evento Lá de uma Uma pessoa que tava dando um curso Pra pessoa aprender A ouvir o seu coração Né? Então puxa Eu já ouvi falar que é assim Quando a gente ouve o nosso coração Aí tudo vai dar certo A Bíblia não fala Bem assim Jeremias 17, 9 Vamos lá? Jeremias 17, 9 Vou ler na linguagem mais atual Quem pode entender o coração humano Não há nada que engane tanto como ele Está doente demais Para ser curado Na linguagem mais comum Enganou-se o coração mais que todas as coisas E perverso Quem o poderá conhecer Esse é o nosso coração Tá entendendo irmão? Amém? Ah não, meu coração Não tem nada disso Meu coração Amém por você 10 Eu sou o Senhor Examinho os pensamentos E ponho a prova os corações Eu trato cada pessoa Conforme a sua maneira de viver De acordo com o que ela faz Eu o Senhor esquadrinho a mente Eu provo o coração E isso para dar a cada um Segundo os seus caminhos E segundo o fruto Das suas ações Nós podemos ouvir o nosso coração? Não Podemos ouvir o nosso coração? Ele é enganoso Às vezes nós estamos, né? A carne fala e manda lá, né? O sentimento e aquela coisa toda E aquele impulso e tudo mais E a emoção E aí você pode estar sendo enganado Mas se você ouvir a voz de Deus Se o Espírito Santo falar Em teu coração Na tua mente Você vai saber que é Ele Porque não é Você vai saber que não é de você Guardar o coração É evitar que algo Contamine Como engano Mentira Sentimentos errados Amém? Nós devemos nos conscientizar Que nós não podemos permitir Nada disso Se aproximar Olha só Nos versículos seguintes Aqui de provérbios Vamos voltar ao provérbio? Provérbios 4 23 A gente leu Tem algumas situações Aqui que nos ensinam Para que o nosso coração Seja guardado Seja preservado Olha só Versículo 24 Desvia de ti A falsidade da boca E afasta de ti A perversidade dos lábios Vamos deixar Cravado na nossa mente aqui Uma das maneiras Que nós podemos Guardar o nosso coração É ter cuidado Com o que nós Falamos Amém? Cuidado com o que nós falamos Desvia de ti A falsidade da boca E afasta de ti A perversidade dos lábios A linguagem mais atual Fala assim Nunca fale mentiras Nem diga palavras Perversas Se nós guardamos o coração Quando nós temos cuidado Com o que nós falamos Por isso nós não devemos falar Mentira Perversidade Coisas imorais Palavras torpes Palavras falsas Vão contaminar Tem pessoa que tem prazer De falar um palavrão Tem pessoa que Que gosta De deixar sair pela boca O som De algo Que tem Aquela perversidade Aquela coisa ruim Isso não pertence mais A você, meu irmão Amém? Isso não tem Sabe o que? Quando você ouvir Uma palavra dessa Você tem que sentir Vergonha Amém? Se você ouvir alguém falando Você não vai dar Você vai sentir vergonha Eu declaro isso Pra sua vida Declaro isso pra minha vida Você vê uma palavra Uma coisa Que tá denigrindo Algo a nível de sexualidade De perversidade De Da desgraça De alguém Isso não tem Que tá na sua vida Porque isso Suja o seu coração Você deixa sair Pela boca E suja o seu coração Jesus disse assim Lá em Mateus 15 11 Não é o que entra Pela boca Que contamina o homem Mas o que sai Da boca Isto sim Contamina o homem Amém? O que sai Da tua boca Tem o poder De contaminar Vamos ter cuidado Com o que você fala? Ah, mas fuxico Pode, né? Fuxico Fuxico pode falar mal Pode julgar As pessoas Pode não Tudo isso Contamina Né? Essa palavra O que sai Da sua boca Demonstra O que tem Dentro aí de você Lá em Mateus 12, 34 Fala assim A boca fala Do que o coração Está cheio Então quando você Abre a boca Simplesmente Você vai mostrar Pro mundo O que tem Dentro do seu coração Entendeu? E aí Aí é como se Tivesse uma telinha Assim, ó Uma tela de LED Assim, ó 50 polegadas Mostrando O que tá Dentro do teu coração O quão sujo Ainda mais se você Não estiver fazendo Tipo, estiver lá longe Todo mundo que é da igreja Todo mundo que é cristão Estiver longe De todo mundo Que pode te julgar No meio da galera E aí você solta, né? E fala Aí você vai demonstrar Porque às vezes O irmão fica fazendo Um teatro assim Não, aqui eu tô Na igreja Os irmãos aqui Vão me É, não posso Tem que me conter Tem que me conter O que eu vou falar Como eu vou agir Como eu vou ser Mas se o seu coração Tiver cheio De coisa ruim Uma hora vai sair Então qual que é O que que o senhor Tá pedindo Pra nós hoje Que o nosso coração Seja limpo Que o nosso coração Seja guardado Amém? Um pouquinho pra frente Aí Lucas 6,45 Também fala aí Sobre a mesma coisa Só que um pouquinho Um pouquinho mais a ver Com o que nós queremos Vamos falar também Olha só Lucas 6,45 O homem bom O homem bom Do bom tesouro Do coração Tira o bem O homem bom Do bom tesouro Do coração Tira o bem E o mal Do mal tesouro Tira o mal Porque a boca fala Do que o coração Está cheio Entendeu? Ou seja Se você é uma pessoa De Deus Você vai tirar Do teu coração Coisas boas Você tem que encher Esse coração De coisas boas Se você guardar ele Essas contaminações Não vão estar E você E você vai ter A partir de hoje Cuidado com o que você fala Cuidado com o que você abre a boca Pode uma fonte Jorrar água doce Amarga ao mesmo tempo Então nós temos que ter cuidado Uma hora você glorifica o Senhor Outra hora você Solta uma palavra Que não tem a ver Não combina mais com você Você é lavado E remido pelo sangue do cordeiro Não tem mais a ver Já foi falado hoje aqui Vamos ser autênticos Amém? Autênticos servos do Senhor Então Uma das maneiras De nós guardarmos o coração É ter cuidado com a nossa Língua Com a boca Com a nossa língua Qual é aquele texto lá Que fala da língua? Tiago? Três, não é? Abre lá depois Não vamos falar Mas depois você abre lá em Tiago Três Fala o que a língua é capaz Agora Outra coisa Vamos de novo Voltar aqui Provérbios 4 Primeira coisa Que nós temos que ter cuidado Com o que nós Falamos Agora versículo 25 Olhe firme para a frente Com toda confiança Não abaixe a cabeça Envergonhado A tradução mais antiga Os teus olhos Olhem direito E as tuas pálpebras Diretamente Diante de ti Em outra tradução ainda Dirijam-se os teus olhos Para a frente E olhem para E as tuas pálpebras Diretamente Diante De ti Nós temos Para nós guardarmos o coração Segunda Segunda dica aqui do Senhor É tomarmos cuidado Com o que nós Vemos Com o que nós Olhamos Né? Com o que nós olhamos A pessoa Muitas vezes Conforme o que ela O que ela vê O coração já está contaminado O que ela vê Desperta algo tão ruim Para o seu coração E já está Do jeito que o diabo Quer Através do que ela vê Sem ela procurar Ela já vai ver coisas Que o diabo quer que ela veja Se ela procurar ainda Né? Aí sim Satanás vai entrar Naquele coração E vai contaminar Ainda mais num Num momento Né? Como nós estamos vivendo Hoje Onde você tem Numa telinha de computador Ou num Um celular Você pode ver Um monte de porcaria E aí o teu coração Vai estar guardado? Não Vai estar sujo Então vamos tomar cuidado Com o que o seu olhinho vê? Amém? Amém Vamos tomar cuidado Né? Sabe? Porque senão Não vai ter como Guardar o coração Não vai ter como Você ser um servo do Senhor Você está Você está tentando Estar bem Está tentando Mas aí o que você olha Te desvia Do foco O que você vê Te desvia Do que o Senhor quer E muitas vezes Por mais que você Está se guardando Tudo isso Você também Está vendo até Coisas boas Com olhos maus O Senhor não Você já falou várias vezes Aqui para nós termos Os olhos Bons Né? Mas muitas vezes Nós vemos coisas boas Com olhos maus Né? A pessoa As vezes consegue Ver tudo Com maldade Tem tendência A julgar Querer fazer justiça Com as próprias mãos Porque está tudo errado Não, isso está errado Aquilo está errado Então você está vendo Coisas erradas Onde não está Onde não Nem te compete Não é fácil Não é fácil, né? As vezes Vemos atitudes Erradas Escutar coisas Absurdas E ficar Sem reagir Mas não deixe Mas não deixe o que você está vendo Te contaminar Nossa Essa situação Acontecendo aqui Na igreja Uau Aquele irmão Fazendo isso Não deixe isso Te contaminar Você viu isso? Não deixe isso Te contaminar Você está ligado Com o Senhor Aleluia O irmão Falou isso Do outro Não deixa isso Te contaminar Você viu Essa situação Não deixa isso Contaminar O seu coração Não deixa isso Te separar Do Senhor Amém? Não deixe Ah, mas ninguém Vai fazer nada Irmão Tenha certeza Que o Senhor Dá uns Para ministros Outros Para professores Outros Para doutores Outros Para mestres Outros Para músicos Outros Para conselheiros Outros Cada um aqui O Senhor tem dado As responsabilidades Amém? Se tem alguma coisa Errada Acontecendo Em algum lugar Isso cabe A responsabilidade De algum irmão Que com certeza Já foi levantado Ou está sendo levantado E com certeza Compete a você Orar E clamar Para o que o Senhor Faça Se quiser Chega Chega e comunica Um líder Fala com Uma pessoa Mas não deixa Isso contaminar O seu coração Hoje Esse irmão Que está errando Amanhã Pode ser você mesmo Amém? Amém? Então não deixa Nada que está Ao teu redor Te contaminar Olha para si mesmo Nesse sentido Olha para você mesmo Olha para você mesmo Se nós olharmos Para o lado Nós vamos sempre Ver o que não deve Então temos que olhar Para Jesus Amém? Hebreus 12 12 Fala disso Hebreus 12 2 Continuemos Com os nossos olhos Fixos No irmão Ao lado Continuemos Com os nossos olhos Fixos Em Jesus Pois é dele Que depende A nossa fé Desde o começo Até o fim Vitando os olhos Em Jesus Autor e consumador Da nossa fé O qual pelo gozo Que lhe está proposto Suportou a cruz Desprezando a ignomia E está sentado À direita Do trono De Deus Continuamos Continuamos Com os nossos olhos Fixos Em Jesus Pois é dele Que depende A nossa fé Na tradução Mais atual Desde o começo Até o fim Ele Não deixou Que a cruz O fizesse Desistir Ao contrário Por causa Da alegria Que lhe foi prometida Não se importou Com a humilhação De morrer na cruz E agora Está sentado Ao lado direito Do trono De Deus É para ele Que nós temos Que olhar Não é para o pastor Não é para o fulano Ah, mas ele não tem Que dar exemplo Tem que dar exemplo Se não estiver dando um exemplo Ele vai tratar com Deus Ele vai ser tratado Por Deus Porque vão ser Eles os primeiros A serem julgados Amém? Não é fácil não, irmão É um peso Né? Eles vão ser o primeiro Agora Eu tenho escandalizado Eu vi algo Eu me escandalizei Tchau Jesus Tchau Deus O seu negócio É com Deus Meu irmão Amém? 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 Se Deus Ele te trouxe Para congregar aqui Amém Glória a Deus Ele vai deixar você Aqui Até o dia Que ele quiser E só saia Se ele falar Para você sair Não porque você Vê uma coisinha Vê outra coisinha Nós todos Somos humanos Passíveis Podemos pecar Podemos errar E nós vamos aqui Nos cuidar Um dos outros Amém? Com misericórdia Amém, irmãos? É isso Então vamos parar Com esse milindré Amém? Com esse Escanalizei Precisa ser tratado Precisa ser curado Toda hora Todo momento Não Porque um fez isso O outro fez aquilo O outro falou O outro aconteceu O Senhor hoje Quer que nós tenhamos Cuidado com o que nós vemos E não deixemos mais Isso contaminar O nosso coração Amém? Ter cuidado com o que falamos Ter cuidado com o que vemos O que mais? Vamos lá Onde Por onde nós andamos Como nós andamos Com quem nós andamos O que nós fazemos As nossas ações Podem guardar também O nosso coração Vamos lá Versículo 26 e 27 26 primeiro Pondera a vereda Dos teus pés E todos os seus caminhos Sejam retos 27 Não declines Nem para a direita Nem para a esquerda Retira O teu pé Do mal Ou seja Por onde nós andamos Tem a ver também Com quem nós andamos O que nós fazemos Né? Nossos atos Tem tudo a ver com isso Analise bem O que você vai fazer Amém? Analise bem O que você vai fazer Se isso é algo do Senhor Às vezes Às vezes Você vai Num caminho E assume Ações e reações Sem pensar Sem ponderar Está falando aqui Para você Ponderar Amém? Ponderar Às vezes As pessoas agem Às vezes não É muito As pessoas agem Apenas por impulso Apenas por emoção O impulso Nasce do coração Sabe? É como se não passasse Pela mente Nasce aqui Entendeu? Você está andando Você está andando assim Um cara deu um tapa em você Você não vai pensar Você já Pá! Entendeu? É um impulso A reação Uma coisa assim E às vezes Você que é servo de Deus Você só age num impulso Você não pensa Você está igual um animal Em todas as áreas Até na área sexual Você não pensa Opa! Isso não é para mim Amém? Isso não é para mim Isso não pertence a mim Isso não convém Vamos ponderar as coisas Amém? Vamos deixar Não, vem uma situação Vem um impulso Opa! Isso não pode dominar A emoção não pode me dominar Eu sou servo do Senhor Quer ver exemplos de Eu pus uns exemplos aqui De decisões tomadas por impulso Compradores compulsivos Quer falar nisso? Comprador compulsivo Ele está andando assim Tranquilo Ele já tem uma pá de coisa E tal O que é uma coisa compulsiva? Eu busquei aqui Ter a capacidade De obrigar a fazer Ou comprar algo Ela se sente obrigada a comprar Isso significa Uma obrigação interna De fazer ou comprar algo E é causado por um pensamento Que veio do coração Aquele impulso O comprador compulsivo Quase sempre ele se arrepende Do que ele comprou Ele não precisa daquilo Não precisa Ele está andando Fazendo compra De repente anuncia Televisão 20 polegadas 30 parcelas De 30 reais Você já tem Uma televisão zero Você não precisa mais Entendeu? Você está precisando De um sofá agora Para você não assistir A televisão Sentado no chão Mas só porque Está uma promoção E para a mocinha também Da televisão Aí você pega E vai sentar no chão E assistir duas televisões Porque você teve um impulso E você vai comprar A segunda televisão E nenhum sofá Entendeu, irmão? Isso é um impulso Você não pensou Aí saiu Veio assim Vai lá e passa o cartão Aí pum Acabou Aí como vai pagar? Deus é Deus Vai vir a chuva seródia E eu vou pagar Algo que você Não precisa Vamos ponderar Nossas ações, meu irmão Nós somos loucos Mas nós não Amém? Amém, irmão? Vamos ponderar As coisas Vamos pensar Não faz as coisas Sem pensar Amém? Sabe? Você não precisa Quando você vai no supermercado Fazer compra Para sua mãe Ou para você mesmo Come antes, meu irmão Não entra no supermercado Com fome Assim Aí chega lá na Chega lá na Né? Chega lá no Como que é? No caixa Aí nem o dinheiro Tudo não dá Por quê? Porque você comprou O que você não precisa O que você nem usa O que você nem sabe O que é Porque você estava Com fome Ué, importado Bolacha importada Chocolate importado E aí é uma coisa É horrível Não tem nada a ver com você Você não precisa Vamos tirar esse demônio Do nosso redor Amém? Não vamos aceitar isso Não vamos agir assim Dessa maneira Por impulso Né? Quer ver outro exemplo aí Que as pessoas agem? Quando a pessoa Tem o impulso De namorar alguém Impulso De namorar alguém Né? Olha, eu não vou nem Falar ficar Não vou falar ficar Essa palavra não Porque cristão não fica Amém? Não tem o valor de ficar Sabe por quê? Porque um cristão Olha Um cristão servo de Deus Se compromete Tem responsabilidade Amém? Ficar é algo Sem responsabilidade Não é isso? Não é assim? É verdade Porque responsabilidade É, é legal Ou seja, só Só através do Impulso Então O negócio de ficar Não vai pra cristão Amém? Porque um cristão Ele assume Uma responsabilidade Assume um compromisso Né? Não é uma situação De responsabilidade Tá bom, então É Eu não vou ficar Eu vou assumir Um namoro Então não vou ficar Eu vou assumir um namoro Mas está fazendo isso Por impulso Do coração Você não consegue pensar Você só fala Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero É isso que eu quero É isso que eu quero Eu vou falar com ela Vou falar com ela Vou falar com ela Vou falar com ela Entendeu? E não É aquele negócio Você não consegue Pensar O Senhor quer que você Pondere O Senhor quer que você Pense O Senhor não quer que essa emoção Domine você Você tem que ser dominado Pelo Espírito Santo do Senhor Você tem que orar Você tem que Antes de tentar um relacionamento Com alguém Além de uma amizade Conheça o coração Quando você conhece o coração Você conhece a intenção Da pessoa E isso leva Tempo Também? Leva tempo Leva tempo Então Não vamos agir Mais por impulsos Vamos ponderar O nosso caminho Aqui está falando De por onde nós andamos Como nós fazemos Como Andamos Então vamos ponderar Isso vai guardar O nosso coração Chega de agir por emoção E tantos exemplos mais Amém? Amém Agir por emoção Na casa Porque uma pessoa Falou algo Meio torto A pessoa nem quis te xingar Você já entendeu Que ela quis te xingar Você já sai no braço E já risca a faca E Entendeu? A pessoa nem A pessoa O que que é irmão? Eu não estou fazendo nada Aí você O cristão O servo de Deus Já está aboxiando Já o UFC Não sei o que Para cima do outro Amém? Vamos parar de agir Por emoção Vamos ser pessoas Controladas Pelo Espírito Santo Amém? Isso vai guardar O nosso coração Já pensou Se você parar de agir Por emoção O teu coração Vai parar de sofrer Quantas pessoas aí Estão com o coração Todo trincado Partido Porque fazem Vão fazendo as coisas E depois Por conta dessas coisas Vão colher Porque agiram Agiram sem pensar Agiram sem pedir A direção de Deus Em todas as situações No trabalho Na vida sentimental No dia a dia Na família Então Cuidado Com o seu caminho Cuidado com o que Como você age Isso vai guardar O seu coração Amém? Versículo 27 Continuando aí Não declines Nem para a direita Nem para a esquerda Retira o teu pé Do mal Viva longe Do mal Não se preocupe Meu irmão Com o que as pessoas Vão pensar de você Com o que as pessoas Vão falar Ah Puxa vida O cara não aceita nada Ele não Convida ele para um rolê Ele não aceita Convida ele para isso Ele não quer Convida isso para aquilo Ele não vai Você é diferente mesmo Meu irmão Amém? Você é diferente Você não anda Conforme a maioria anda Amém? Nós não somos a maioria Somos a minoria Somos a minoria E temos que estar felizes Por sermos essa minoria Amém? Muitos são chamados E poucos escolhidos Eu quero ser um desses escolhidos Do Senhor Entendeu? Então eu não estou nem aí O que eles vão pensar Sabe? Porque Muitos lugares Onde você pode pisar Com o seu pezinho Maravilhoso aí Podem ser lugares maus Ó Viva longe do mal Retira o teu pé Do mal Tanto lugares materiais Espirituais Sabe? Retira Más companhias Quantas vezes as pessoas São levadas por outras pessoas E parece que tem uma correntinha Não Não tem corrente Você está indo porque você quer Ah, para não chatear Ah, porque eu vou Eu vou evangelizar Eu vou namorar com essa pessoa Eu vou converter ela Eu vou Não, esse cara aqui Eu vou lá, né Eu vou lá na balada com ele Não estou preparado Ninguém da igreja está orando por mim Ninguém sabe Mas eu sou um agente secreto 007 O irmão bonde Aí vai Entra lá no Entra na balada O irmão bonde Entra lá na balada E é O diabo pega você Sem Armadura Você não foi lá E quando você vai pra uma guerra, você tem que ir com a armadura, meu irmão Tem que ir com o escudo da fé Aí você foi lá e não teve nenhum propósito desse O diabo não vai pensar de uma, duas vezes 1 Coríntios 15, 33, fala assim 1 Coríntios 15, 33 1 Coríntios 15, 33 Não se deixem enganar As más companhias corrompem os bons costumes Amém? Está escrita onde? Na palavra de Deus, amém? Então, as más companhias corrompem, estragam os bons costumes Tudo que você tem aprendido, tem dia a dia recebido do Senhor Por conta de uma má companhia, ó Perde tudo Então, retira o teu pé do mal Não aceite Amém, irmão? É muito mais fácil uma pessoa que está lá embaixo Te puxar pra baixo Do que você Puxar ela pra cima Você com Deus, você está em cima, meu irmão Então, não Não chegue pertinho aqui, ó Porque vai ser Quanto mais perto você chega Ah, eu me garanto Eu estou em jejum e oração Eu vou chegar assim, ó Aquele que está de pé Cuidado para que não caia Cuidado, cuidado Olha, se cada um de nós tivesse essa palavra assim, ó Cuidado, cuidado, assim, ó Se você deixar o Espírito Santo Ele fala pra você aqui, ó Cuidado, cuidado Alguém já ouviu isso aqui? Alguém já ouviu? É maravilhoso, amém? Maravilha Cuidado, cuidado, olha Opa Né, ó Ele dá aquela 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 situação assim Que você Dá até um, né Um arrepio assim E você dá um passo pra trás Eu quero isso todos os dias na minha vida Amém O Espírito Santo falando assim, ó É por aqui que você deve ir É por aqui que você tem que ir Por aí não Amém? Amém O Senhor Ele te deu algo chamado livre-arbítrio E se você abrir isso pro Senhor Falar, Senhor, dirige os meus passos Dirige o meu caminho Eu quero retirar o meu pé do mal Ele vai fazer você ouvir a voz dele Amém? Ele vai fazer Se nós Se nós não retirarmos o nosso pé do mal Sabe o que que acontece? Não vai ser só o seu pé Vai ser o seu corpo inteiro que vai estar nesse mal Vai ser o corpo, o coração, a mente Marcos 9, 45 Marcos 9, 45 E se o teu pé te faz tropeçar Corta-o Amém? Amém, irmão É cortar mesmo Uma serrote Uma serrote Uma serrote É corta ele Tá na Bíblia, irmão Se o teu pé te faz tropeçar Corta-o É melhor entrares na vida Nos céus Aleijado Do que tendo os dois pés A ser lançado No inferno Aí eu quero fazer o bem Mas o meu pé me leva Eu quero ir pra igreja Aqui eu caminho da igreja Mas o meu pé vira assim E eu não consigo ir pra presença do Senhor Eu consigo só ir onde não presta Eu consigo só ir longe do Senhor Acaba o serviço Em vez de eu ir pra minha casa Com a minha esposa O meu pé me leva pra outro lugar O Senhor quer que você tire o pé do mal Amém? Então Você tem que cortar Então não precisa Não precisa cortar o teu pé Corta essa mão do diabo aí Que tá te puxando Corta essa situação aí Que tá te arrasando Corta as brechas Amém? Corta as brechas Que tá te fazendo pecar Pra fechar Provérbios 23 Vamos voltar lá Provérbios agora 23 Um pouquinho pra frente Tem uns irmãos que tão meio assim Meio torto assim Quase com uma chicotada Entrando Descendo Irmão O Senhor Ele nos repreende Porque Ele nos ama Amém? Nos repreende Você já viu Alguém gosta de criança Criança mal educada? Alguém gosta aí? É legal ter uma criança mal educada, né? Você tá assim Pisa no seu pé Puxa seu cabelo Pega o chiclete E gruda na sua roupa Você gosta de criança assim? Pra essa criança não ser assim O que o pai tem que fazer com ela? Tem que educar Tem que educar E quando Deus tá falando essas coisas Ele está nos educando Amém? Ele tá nos mostrando É por aqui, é por ali Nos mínimos detalhes Tem dia aqui que é ensinado Até como lava o cabelo E toma banho, irmão Nesse lugar aqui Sabia tudo Deus não se ensina Amém? Tem uns irmãos que passam pelo chuveiro Ele teve que ensinar, né? Ele tá assim Oh, aleluia, aleluia To hell, to hell Aí o chuveiro assim Ele fica assim E sai E sai E não esfrega Não esfrega Não usa o sabão Não Nada Aí chega Aí chega na irmãzinha Irmãzinha Orei Deus confirmou Outro dia Um dia não Outro dia não Já faz um tempo Uma irmãzinha chegou E falou Ai Eu tô me sentindo muito mal Por que, irmã? Ah, porque Imagina aquele irmão lá Ele veio pedir namoro Mas eu não acho que eu mereço namorar ele Ele nem toma banho E aí a irmã Precisamos orar pela irmã Porque ela foi pedida De namoro Entendeu? Porque o irmão não tomava banho Ou seja Até Até essas coisas o Senhor nos ensina Amém? Amém? É completo É completo Vamos lá Provérbios 23, 26 Filho meu Dá-me o teu coração E deleite-se Os teus olhos Nos meus caminhos O Senhor tá pedindo O teu coração hoje Amém? Do jeito que ele tá Mas ele não tá guardado Ele não foi guardado Ele tá sujo Ele tá maltratado Eu Nossa, meu coração tá partido O Senhor tá falando Filho meu Dá-me o teu coração A melhor maneira De nós guardarmos o coração É dar pro Senhor Quando você quer guardar Um dinheiro Que ninguém Que pra ninguém Pua a mão Pra ninguém Você vai lá no banco E Deposita Não é assim? O Senhor tá pedindo O teu coração Amém? Guarda o teu coração Muitos colocam O ministério Em primeiro lugar É... Coloca ter uma ferramenta Eficiente pra evangelizar Em primeiro lugar Ter uma ótima banda Que tenha Ótimas músicas Que impressiona As pessoas O meio aí Pra levar Jesus Colocam ser um grande músico Em primeiro lugar Colocam louvar a Deus Em primeiro lugar Colocam Lê a Bíblia E muitos leem a Bíblia Pra pregar Só quando vão pregar Ou pra discutir E oram por um monte de motivos Né? Do ministério Pra salvação Pra quebrantamento Pra que aconteça Avivamento na igreja Tudo isso É legal É uma bênção O ministério De todos esses sonhos Essas coisas Mas o coração Às vezes a pessoa Não é de Deus A pessoa não tá Amando Deus A pessoa não deu o coração Não... Não... Elas não conseguem orar Simplesmente Porque querem sentir Deus Mas oram pra pedir isso Senhor me dá isso Me dá aquilo Me dá isso Me dá 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 Senhor me dá Me abençoe Me dá Me libera Me cura Me... Não é assim Senhor Eu quero te sentir Eu quero sentir tua presença Eu quero te abraçar Senhor Quando você dá o coração pro Senhor É isso Que você começa a sentir Porque você É como se fosse Tivesse apaixonado pelo Senhor É uma relação de amor Amém? Por isso você tá falando Filho meu Dá-me o teu coração O coração Em vez de você falar Falar Pedir Pedir Você fica na presença do Senhor E fala Senhor fala O que o Senhor quiser comigo Toca No meu coração Da maneira que tu quiseres Eu não vou pedir nada Eu não vou Colocar nada Eu quero só te sentir Depois que eu sentir Aí eu Aí o Senhor Eu oro Eu peço Eu clamo Amém? Amém O Senhor tá pedindo O teu coração hoje Filho meu Dá-me o teu coração Ele quer o seu amor Ele quer o seu coração Ele quer o que é mais importante Pra você Ele quer ser o mais importante Pra você Olha só Lá em Mateus 6,21 Pra terminar Porque onde está o seu tesouro Aí estará também o seu coração Mateus 6,21 O que é um tesouro? O tesouro é qualquer coisa que a gente deseja muito Deseja mais que tudo É uma prioridade É a razão de viver Toda pessoa De um jeito ou de outro Tá atrás de um tesouro Tá atrás de algo que realmente Que possa Ser essa razão de viver Um são dinheiro Outro trabalho Outro conhecimento Outro fama Outro família Relacionamento São tesouros São tesouros Essas coisas Que ela acha que não podem viver sem aquilo O que nós não podemos viver sem Deus Amém? Se você colocar em primeiro lugar E a justiça dele Todas as outras coisas vos serão acrescentadas Todas as outras coisas vos serão acrescentadas Onde está o teu coração Ali estará o teu tesouro Onde está o teu tesouro Ali estará o teu coração Então Quem tem que ser o nosso tesouro? O Senhor Deus tem que ser o nosso tesouro Deus quer ser o seu tesouro Deus quer o seu coração Ele está pedindo hoje Então Ah, eu posso Eu posso pensar dia e noite no ministério Eu posso pensar dia e noite Que eu tenho que ir pra igreja Que eu tenho que ensaiar Que eu tenho que fazer isso Mas tudo isso tem que ser por amor Porque você ama o Senhor Você não é obrigado a nada disso Você faz porque você ama Amém? Você não faz porque senão o teu líder vai ficar Como fala? Vai ficar decepcionado com você Você tem que temer que Deus fique decepcionado com você Você tem que temer que o Senhor fique triste É tão maravilhoso causar alegria no Senhor Amém? É tão maravilhoso O Senhor está falando Você quer causar alegria no Senhor? Amém? Dá um coração pra Ele Dá um coração pra Ele Ou seja Senhor Tu é a prioridade da minha vida E a minha família E a minha família e meu ministério Tudo isso vem depois E não ocupa o lugar um do outro Amém? Não ocupa É só acrescentar As coisas de Deus acrescentam As coisas de Deus não dão prejuízo pra nós Elas só nos acrescentam E todas as coisas vão ser acrescentadas Diz a palavra Não é? Vão ser colocadas aí Sobre essas situações O Senhor quer que você tenha cuidado com o que você vê Com o que você faz Com o que você fala O Senhor quer que o seu coração seja guardado Quantas pessoas aí estão Desenfreadas Olha, dia e noite Noites envolvidas com o ministério Mas não conseguem amar a Deus Não conseguem se quebrantar Não conseguem chorar Não conseguem sentir a presença de Deus Porque é uma relação Virou um robô Eu estou programado para servir a Deus Louvar, ensaiar, tocar Pregar e orar pelos enfermos E clamarem E não são mais apaixonados Não é mais nada autêntico Só um robô O Senhor não quer isso aqui Esse lance mecânico aqui nesse lugar Amém? Nós precisamos ser apaixonados por Jesus Precisamos entrar aqui E, sabe Sentir realmente a pele arrepiando Porque nós estamos na presença do Todo Poderoso O Espírito Santo está aqui Sabe Isso tem que ser o nosso tesouro Aleluia Quanto tempo Ah, quanto tempo que você não perde mais Ah, eu quero ser batizado com o Espírito Santo Eu quero ter os teus dons Eu quero isso porque eu quero te sentir Eu quero que meus olhos espirituais se abram Porque eu quero ver as suas maravilhas Eu quero ver a tua glória Aleluia Amém? Quanto tempo? Aí você só quer coisas materiais Coisas que você vê Coisas... O Senhor tem muito mais para você e para mim Aleluia Vão ficar de pé O Senhor tem muito mais Mas você Está dando o coração para outras coisas Você tem entregue Aberto o seu coração para outras coisas O Senhor quer que você abra Para Ele A nossa vida, meu irmão Aqui nessa terra é passageira Alguns vivem 80, 90 Alguns poucos chegam a 100 Glória a Deus Mas com o Senhor a nossa vida é eterna Eterna Não acaba nunca Então, sabe? É lá que nós temos que acumular os nossos tesouros É com Ele É ao lado dEle Tem pessoas que estão aqui hoje Fecha os seus olhos um pouquinho Tem pessoas que estão aqui hoje E estão sentindo Um vazio Porque fizeram, fizeram E parecem que estão se sentindo vazias Trabalharam, trabalharam E as expectativas não foram Completadas Não foram realizadas O que me valeu eu fazer isso? O que me valeu me jogar Na vida ministerial Dedicar tanto tempo O Senhor vai tirar esse vazio hoje Porque Ele quer o seu coração Ele quer o seu sentimento Ele quer que você Onde você andar O que você vê O que você ouvir O que você falar Tudo esteja ligado As suas emoções Hoje é dia de nós Consagrarmos nossas emoções ao Senhor Hoje é dia de nós repreendermos Os impulsos da carne Hoje é dia de nós repreendermos Isso que nos leva a agir Pela emoção da nossa carne Pergunta a sua mão Você que quer isso Sabe, Satanás não gosta nada Que nós identifiquemos Coisas tão Assim, tão na cara E mais A maioria das pessoas Não conseguem ver O diabo não gosta De ser desmascarado Mas nós vamos hoje Desmascarar Quebrar essa máscara Tirar isso Que estava escondido Para que Sabe, o teu coração Seja do Senhor As tuas atitudes Sejam do Senhor O que você fala Venha do Senhor O que você vê Não contamine o seu coração Fala assim comigo Em nome de Jesus Fala com força Meu irmão Em nome de Jesus Eu quero hoje Declarar Que o meu coração Seja limpo Seja varrido De todo o mal Toda a contaminação Que veio Através Dos meus olhos Em nome de Jesus Tudo o que eu vi Que contaminou O meu coração Que sujou Os meus sentimentos Eu declaro agora Que o sangue de Jesus Cure Limpe Essa sujeira Do meu coração Em nome de Jesus Tudo o que me traumatizou Quando eu vi Tudo o que me machucou Ao ver Eu declaro agora Que eu recebo A unção do Senhor Limpando Curando O meu coração Em nome de Jesus Eu quero declarar Tudo o que saiu Pela minha boca Que contaminou O meu coração Tudo o que eu falei De errado Tudo o que eu deixei sair Pela minha boca Que contaminou O meu coração Contaminou o coração Eu declaro Eu declaro hoje Eu declaro agora Agora que seja limpo Em nome de Jesus Todas as ações Que sujaram Que de alguma maneira Me apartaram Do meu Senhor Eu recebo agora Essa unção Curadora Em nome de Jesus Agora com bastante atenção Agora com bastante atenção Com bastante Oh meu irmão Se jogue agora Fala assim Senhor Eu quero Dar a ti O meu coração Sem reserva Sem medo Quantas vezes Eu abri o meu coração Para algo Que me destruiu Que me machucou Hoje Eu quero abrir O meu coração Para ti Senhor Eu dou a ti O meu coração Sem artifício Sem ser mecânico Com amor Em nome de Jesus E eu repreendo Tudo que o diabo Tem tentado Contra minhas emoções Porque as minhas emoções Fala bem alto As minhas emoções São hoje Consagradas Ao Senhor Em nome de Jesus Eu declaro O meu coração O meu coração Pertence A Jesus Cristo Amém Aleluia Obrigado Senhor Receba o nosso coração Pai Não queremos ser robôs Não queremos ser Oh Pai Fazer as coisas De maneira mecânica Queremos fazer Com paixão Com amor Queremos ser Longos por ti Senhor Queremos fazer Porque te amamos Oh Aleluia Feche seus olhos Um pouquinho só Meu irmão O Senhor hoje curou Muitos irmãos Que agiam Pelo impulso Sabe como você vai ver Que você está curado Você vai conseguir pensar Amém Você vai conseguir pensar Antes de agir Você vai Antes de ter uma reação Qualquer O Espírito Santo Vai estar aí Falando no teu ouvido Fecha os olhos Um minutinho Eu quero convidar você Que nos visita hoje Pela primeira vez Segunda vez Eu não sei Eu quero fazer pra você Esse convite Eu peço que todos Fiquem de olhos fechados Por favor Nós já estamos terminando Esse culto Eu quero Fazer pra você Que nos visita Talvez a primeira vez Segunda O Senhor quer O seu coração Como foi falado Ele quer o seu coração 100% Talvez você Nem saiba Nem entenda Como fazer isso Porque você Tem muitas reservas Talvez em relação A Deus Talvez você tem medo Tem receio Talvez você tem dúvidas Um monte de dúvidas Por que Deus permite isso Por que Deus faz isso Por que Deus não faz aquilo Eu quero dizer pra você Deus vai responder Todas as suas perguntas Ele vai te dar uma paz No seu coração Todas as suas perguntas De uma maneira ou de outra Se houver alguma Que não te responda Aqui Lá com ele Ele vai responder Mas o mais importante Você vai ter paz Aí no seu coração A respeito de Deus Então continuando Esse convite Talvez você entrou Aqui pela primeira vez E você nunca conseguiu Se jogar nos braços De Deus De corpo Alma De espírito De coração Foi sempre um pouquinho Só Qualquer bastante Mas não virou Não teve o resultado Que você esperava Hoje o Senhor Está te chamando Onde você estiver Onde você estiver E você acha Que essa palavra É pra você Levanta a mão aí Pro Senhor Bem alto Amém Levanta a mão Não tenha medo Entre você e o Senhor Talvez a primeira Segunda vez Você está vindo aqui Lá atrás Levanta a mão O Senhor vai tocar em você Hoje E você vai sair daqui Com uma convicção Da qual você nunca teve Pode levantar a sua mão A tristeza A solidão te rodeia Essa solidão Vai ser mandada embora Levante a sua mão Levante a sua mão Não tema Não tenha medo Você está Na sua casa Na casa do teu pai Você foi trazido Por ele mesmo O Senhor quer Dar um basta Um basta Nisso que está acabando Com seus sentimentos Você que levantou a mão Você que não levantou a mão Mas você quer vir aqui à frente Vem aqui à frente Eu quero orar por você Vem aqui meu Quem levantou a mão Vem aqui rapidinho Eu quero orar por você Deus abençoe Vai ser 100% Nessa vida 100% na sua vida Você que levantou a mão Você que quer vir aqui Assumir um compromisso Com Deus Assumir um compromisso Com Jesus Eu quero orar pela sua vida Eu quero repreender Aquilo que te impediu Até o dia de hoje Vem aqui na frente Não tenha medo Talvez você já está No caminho do Senhor Há um tempo Mas você se sente fraco Vem aqui na frente Eu quero orar pela sua vida Eu quero orar pela sua vida Eu quero orar por você Eu quero declarar que o julgo Vem aqui na frente Eu quero declarar que o julgo Que está te fazendo As coisas serem tão difíceis É tão difícil fazer a vontade de Deus Esse julgo vai ser quebrado na sua vida Levanta a mão pra cá Pai amado Aqui estão os teus servos Aqui estão essas vidas Pai Que estão buscando o Senhor Um tempo novo contigo Estão buscando o Senhor Um momento de entrega total Sem receio Sem medo Pai Ouve a voz agora dos teus servos Fala assim comigo Vocês que estão aqui Fala assim Deixa eu sair lá do fundo Em nome de Jesus Mais alto Em nome de Jesus Eu quero declarar Nesse momento Que nada Nem ninguém Poderá impedir De Deus Fazer O plano dele Na minha vida Hoje Eu me jogo Nos seus braços Eu me jogo Para fazer Realidade Os sonhos Do meu Deus Em nome de Jesus Eu quero declarar As minhas emoções Estão Estão Nas mãos Do meu Senhor Do meu Rei Daquele A quem Eu devo A minha vida Em nome de Jesus Eu declaro hoje O meu coração A minha alma É sarada É curada Todos os traumas São curados agora Em nome de Jesus Eu mando embora A angústia A angústia A amargura A tristeza Fora da minha vida Em nome de Jesus Eu não aceito mais Eu recebo agora Essa unção Sobre a minha vida Em nome de Jesus Fala assim Eu Pertenço Ao Senhor O meu coração É 100% É 100% Dele Em nome de Jesus Amém Aleluia Deus abençoe Deus abençoe Viu? Ó Deixa o nome aí com ela Pra quem tá orando por você Tá? Deixa o nome aí com ela Deus abençoe Tá? Deixa o nome aí com ela Tá bom? Abençoe Aleluia Enquanto eles vão ali Eu peço que Você levante a sua mão Nós estamos No penúltimo mês do ano Foi um dos anos mais Mais difíceis Pra muitas pessoas aqui Um dos anos mais difíceis Em vários As vários aspectos Mas esse ano o Senhor Diz que nós veríamos A sua glória Quando o servo de Deus Vê a glória do Senhor Não é Não é no momento De bonança Não é no momento Que tá chovendo dinheiro Não é no momento Que tudo tá dando certo Mas é quando Tá uma luta Pra todo lado Quando você pede fé Vem coisas pra testar A sua fé Amém? Amém? E quando o Senhor Falou que esse ano É o ano de ver a glória É dele Só vai ser bênção Nós vamos ver muitas bênçãos Eu acredito nisso Porque o meu Deus Nunca Nunca mentiu O teu Deus Nunca mentiu Não desista Meu irmão Independente Do que você tá passando Dê o seu coração Do Senhor Você não é um robô Você não tem que vir aqui na igreja Simplesmente pra cumprir uma escala Você não tem que vir aqui pra mostrar pra ninguém Você tem que vir aqui Você tem que vir aqui porque você vai se encontrar com Deus Você vai ouvir Deus Você vai ouvir Deus Você vai se jogar Você vai chorar Na presença do Senhor Você vai sentir Não aceite mais viver sem sentir a Deus Amém? 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 Então aceite É algo que você pode sentir A todo momento Eu declaro Que você verá a glória do Senhor Você verá o poder do Senhor Na sua vida Eu declaro Em nome de Jesus Que apesar das lutas De tantas perseguições Tantas situações Que fizeram você viver coisas Que você não queria viver esse ano O Senhor tá falando pra você Que eu vou fazer você ver A minha glória Amém? Se creres Verás a glória do Senhor Sabe por quê? Milhares e milhares de pessoas Saíram do Egito E não conseguiram entrar Na terra prometida Porque eles duvidaram Eles tinham uma promessa E acharam que a terra prometida Ia estar Há poucos dias E não quiseram passar pelas lutas Eu quero passar pelas lutas Eu quero viver o que for preciso Pra viver as promessas do Senhor Porque elas são muito Muito, muito, muito mais Alianzas Muito mais Do que as lutas E as lutas Vão me deixar forte Pra vencer E pra poder Ter a capacidade De administrar Essa benção O Senhor não quer te dar benção Se você não tiver capacidade De administrá-la Levanta a mão Eu quero declarar Eu quero declarar A palavra do Senhor Que força pra você agora Eu quero declarar A força Do Senhor Sobre o seu coração Sobre a sua mente Eu quero repreender A incredulidade agora Da sua vida Quero repreender Todo espírito De desistência Amém? Pai e Senhor Eu peço agora Sobre a tua igreja Sobre o teu povo Ah Pai Tudo que tem amedrontado Tudo que tem ameaçado Tudo que tem Senhor Os feito Imaginar que é uma utopia As tuas promessas Tudo que tem feito Senhor Em muitos momentos Duvidarem do teu milagre Duvidarem do que tu vais fazer Eu repreendo Fora Em nome de Jesus Todo espírito De incredulidade Toda ação demoníaca Que age Na mente No coração Eu repreendo Em nome de Jesus Eu declaro Que a sua emoção É consagrada Ao Senhor hoje O seu coração Pertence ao Senhor A sua mente Pertence ao Senhor E em nome de Jesus Eu declaro Que você verá A glória do Senhor Porque eu declaro Fé Sobre a sua vida Eu declaro Uma semana de bênção Uma semana Que você possa Realmente Se jogar Nos braços Do Senhor Que você vá em paz Agora pro seu lar Confiante Acreditando Que o Senhor Não mente Em nome de Jesus E que a sua parte Seja feita Vá na bênção Igreja Que Deus te abençoe Que Deus te guarde Vamos louvar O Senhor Com alegria Vamos louvar O Senhor Com dedicação Nesse momento E que Deus te abençoe E que Deus te abençoe